Olá, sejam muito bem-vindos. Neste tutorial explicaremos como preencher o formulário RAPEL Web. O relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica RAPEL é uma das principais ferramentas do processo de fiscalização de usinas em fase de implantação ou ampliação. As empresas outorgadas devem entregar mensalmente informações sobre a situação dos seus empreendimentos. O preenchimento do RAPEL deve ser feito todo mês, a partir do dia 16 até o dia 15 do mês seguinte. Os dados ficam salvos no sistema e podem ser ajustados enquanto o prazo estiver aberto. O sistema permite o envio do RAPEL somente a partir do dia 1º do mês seguinte à obrigação. Para não cair em atraso, os empreendedores deverão entregar as informações de acompanhamento das usinas até o dia 5. Atenção para o prazo. Depois do dia 5, o sistema irá considerar o envio como atraso. A partir do dia 15, o sistema bloqueará o envio e irá considerar o formulário como não entregue. Entregar em atraso ou não entregar o RAPEL diminui a sua nota no escalada. Para cadastro no sistema e mais informações, acesse o site da ANEEL em www.gov.br.aneel. No menu à esquerda, selecione Empreendedores. Em seguida, Geração. Essa página contém links para os principais assuntos de interesse dos empreendedores de geração. Escolha RAPEL WEB. Aqui temos todas as informações necessárias sobre o preenchimento do RAPEL WEB, prazos, acesso ao sistema, telefone e e-mail de contato, além de informações sobre escalada. Para facilitar o acesso, os links diretos para as páginas informadas estão na descrição desse vídeo. Para acessar o sistema, a ANEEL recomenda verificar com a equipe de TI da sua empresa se existe alguma regra de segurança implementada no navegador ou sua infraestrutura de rede, impedindo acesso a recursos do domínio ANEEL.gov.br. Por exemplo, uso de cookies, execução de JavaScript, plugins para bloqueio de anúncios, plugins de antivírus, regras de bloqueio relacionadas a LGPD, dentre outras. Acesse s3a.anel.gov.br. Na tela de login do sistema, informe o seu CPF, em seguida, a sua senha e, finalmente, o código de validação. Clique em acessar e aguarde alguns instantes. Após o login, você terá acesso à tela com a relação de sistemas vinculados ao seu perfil de usuário. Selecione a opção Skate e aguarde o carregamento da aplicação. Dentro da tela inicial da plataforma, é possível pesquisar formulários das usinas em preenchimento e de meses anteriores enviados ou não enviados com os seguintes filtros Empresa, Usina, Ano, Mês de Referência, Situação e Tipo de Geração. Selecione os filtros relevantes e clique em Pesquisar. Como resultado, temos a lista de usinas e a situação do envio do formulário Rapel Web. Por fim, para preencher o formulário da usina, o usuário deve clicar no botão Editar. Dois pontos importantes. Antes de iniciar o preenchimento do formulário, o usuário deve verificar se há alguma mensagem da fiscalização. Isso porque, ao avaliar o formulário do mês anterior, o fiscal da ANEEL pode enviar uma solicitação sobre a necessidade de correção das informações prestadas. Se houver mensagem, o sistema mostrará um ícone ao lado do botão Editar. Basta clicar para ler as mensagens e verificar o que deve ser ajustado no preenchimento do seu formulário. Caso não identifique a usina ou empresa para a qual deseja apresentar informações, entre em contato com a ANEEL por meio do e-mail rapel.gov.br, solicitando a atualização cadastral. Preenchimento do formulário Rapel Web. Seção Empreendimento. Essa tela traz o preenchimento automático de alguns campos que não podem ser alterados pelo usuário. São dados de cadastro do empreendimento e do representante legal. Caso haja alguma informação errada ou faltante sobre o representante legal, o usuário deverá clicar no botão Atualizar dados do representante e preencher as informações solicitadas. As informações serão recebidas pela ANEEL, que procederá à alteração do cadastro do representante. No mês seguinte, o usuário já deverá ver as informações corretas. No campo, a usina faz parte de um complexo, queremos saber se existem outras usinas que fazem parte de um complexo. O nome do complexo deve ser idêntico para todas as usinas. Essa informação ajuda a agrupar usinas como um bloco para acompanhamento da fiscalização. No campo, o empreendimento faz parte de uma ampliação, o usuário deverá informar sim caso a implantação em questão seja de uma usina que já estava em operação e agora recebeu autorização para a implantação de novas unidades. Os campos dos dados técnicos deverão ser preenchidos de acordo com as características do projeto da usina. Importante destacar que no campo quantidade de usina implantação, deverá constar quantas unidades geradoras estão previstas para serem implantadas no projeto, mesmo que ainda não tenha sido aprovado. No campo observações, é possível informar pequenos detalhes que não estejam previstos nos outros campos, por exemplo, o nome de um fabricante que não conste nas opções da lista dos dados técnicos. Após concluir essa etapa, o usuário deverá clicar no botão salvar empreendimento. Assistimento do formulário RAPEL WEB Seção Acesso Nos campos em qual tipo de instalação a usina se conecta e tipo de acesso, o usuário preencherá as informações de acordo com as características do projeto. Se existir uma demanda para acesso provisório em ponto de conexão divergente do aprovado na outorga, o usuário deve informar provisório no campo tipo de acesso. A informação às obras do sistema de transmissão em que sua usina irá se conectar estão prontas, refere-se às obras do ponto de conexão da distribuidora ou transmissora. Assim, se há necessidade de algum reforço nas estruturas de transmissão e distribuição já informadas pelo agente do setor, o usuário deve colocar não. Essas necessidades de reforços e ampliações geralmente constam no parecer de acesso. Nos campos documentos, contratos e declarações, o usuário preencherá as informações segundo as proposições de cada campo. No campo Sistema de Medição de Energia, o usuário deverá informar os dados sobre o Sistema de Medição de Faturamento, SMF para usinas do Sistema Interligado Nacional, ou do Sistema de Coleta de Dados, SCD, para usinas dos sistemas isolados. Este campo pode ser informado como não se aplica apenas para usinas que serão instaladas sem nenhuma conexão ao sistema da distribuidora ou transmissora. O campo Observações destina-se ao relato sucinto de problemas que estejam impedindo o avanço das condições do acesso da usina. Como é um campo aberto, o usuário poderá relatar qualquer impedimento ou dificuldade. Após concluir essa etapa, o usuário deverá clicar no botão Salvar Acesso. Preenchimento do formulário Rapel Web – Seção Licenciamento Na aba Licenciamento, os campos UF do órgão licenciador e órgão licenciador devem ser preenchidos de acordo com as características do empreendimento. Já no campo Atos, na coluna Situação, para cada tipo de licença deverá ser informado o estágio atual que ela se encontra. Não solicitada, solicitada, solicitada renovação, válida, vencida ou não se aplica. Os outros campos também são preenchidos de acordo com as informações pertinentes. Se a opção for Não solicitada, solicitada ou solicitada renovação, o usuário deverá obrigatoriamente informar os campos de data de previsão da emissão do documento. O campo Qual o principal entrave do licenciamento ambiental deverá ser selecionado caso haja alguma dificuldade em obter algum licenciamento. Portanto, o usuário deverá escolher qual licença é entrave. Ao selecionar uma das licenças que possuem algum entrave, será aberto um novo campo de escrever ações para a solução do entrave, em que o usuário deverá escrever qual é o problema enfrentado e quais as estratégias que a empresa está tomando para solucionar esse entrave. E no campo Observações, caso haja alguma necessidade de colocar mais informações sobre o processo de licenciamento, o usuário deverá desmarcar a opção Não há observações e descrever o que acha importante relatar. Após concluir o preenchimento das informações, o usuário deverá clicar no botão Salvar licenciamento. Preenchimento do formulário Rapel Web – Seção Contratos e Recursos Na seção Contratos e Recursos, as primeiras informações que aparecem para ser preenchidas são as relativas à comercialização de energia. No processo de adesão à CCE, o usuário deverá colocar as informações pertinentes aos empreendimentos de acordo com a situação em que se encontra, sendo que no campo de situação temos as opções não iniciado, iniciado, concluído e não se aplica. O caso do não se aplica deverá ser usado quando os empreendimentos não comercializarem energia de nenhuma forma. O campo porcentagem de energia destinada deverá ser preenchido com a porcentagem de energia correspondente do empreendimento em cada um dos ambientes de comercialização, mesmo que não tenha celebrado nenhum contrato. A informação nesse campo trata-se de uma expectativa do agente, que pode ser alterada durante o processo de implantação, na medida que novas estratégias foram definidas pelo empreendedor. Já a parte de contratos de comercialização de energia deverá ser preenchida com as informações já concretizadas. Assim, o usuário irá colocar, para cada tipo de ambiente de comercialização, as seguintes opções Todos assinados, Não estão todos assinados e Não vendeu energia nesse ambiente. Após selecionar a opção correspondente à realidade do empreendimento, deverá preencher os outros campos com as informações pertinentes. Aqui, a informação não vendeu nesse ambiente significa que a empresa não tem compromisso e nem tem estratégia de comercializar energia naquele ambiente de comercialização. Por exemplo, uma usina que não participou de leilão de energia no mercado regulado pode sim escolher Não estão todos assinados, caso seja a estratégia da empresa comercializar energia no mercado regulado no futuro. Da mesma forma, uma usina que tenha compromisso no mercado regulado pode sim escolher Não estão todos assinados para contratos do ACL, caso seja a estratégia da empresa comercializar parte da energia no mercado livre. Os campos de recursos financeiros e contratos de serviços e equipamentos são autoexplicativos e deverão ser preenchidos de acordo com a situação atual do empreendimento. Nota-se que a situação dos contratos de equipamentos e financeiros poderá mudar de um eixo para o outro. Portanto, o usuário deverá estar atento para atualizar os campos para o envio do formulário segundo as alterações ocorridas no status dos contratos. Por fim, o campo Observações poderá ser utilizado para esclarecimentos adicionais quanto a possíveis entrados. Para habilitar o campo, basta clicar na caixa Não há observações que o campo para escrever as informações aparecerá para o usuário. Após concluir todo o processo, clique no botão Salvar Contratos e Recursos. Preenchimento do Formulário Rapel Web Sessão Situação Fundiária Na aba Situação Fundiária, o usuário deverá fornecer informações sobre a aquisição de todas as áreas necessárias e situação das negociações para a implantação da usina e para a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito. Na parte de aquisição de terras, o campo Situação trará as seguintes opções Não iniciada, Iniciada, Concluída e Não se aplica. O usuário deverá selecionar a opção que se encaixa com a realidade do empreendimento e deverá preencher os outros campos de acordo com a sua previsão. Se for escolhida a opção Não se aplica, deverá obrigatoriamente preencher o campo Observações. Ao terminar, clique no botão Salvar Situação Fundiária Preenchimento do Formulário Rapel Web Sessão Regulatório Na aba Regulatório, o usuário deve fornecer informações sobre a Alteração de Características Técnicas e Declaração de Utilidade Pública . A primeira opção que aparece para o usuário é Implantação em Conformidade com o aprovado na ANEEL, podendo ser selecionado Sim ou Não. Caso o projeto de implantação esteja diferente do que foi aprovado, o usuário marcará Não e depois preencherá as informações do quadro de acordo com a situação de solicitação de alteração de características técnicas, podendo escolher as opções Não solicitada e Solicitada. As datas previstas podem ser somente estimativas, não precisam refletir uma data exata. O enquadramento do projeto no RAID, declaração de utilidade pública para o sistema de transmissão de interesse restrito, revogação da outorga e os projetos básicos da usina e da linha de transmissão seguem a mesma lógica onde o usuário coloca a situação da solicitação e as datas previstas. Caso haja mais de uma solicitação de dupe em andamento ou prevista pelo agente, este deverá clicar no botão Incluir Nova Dupe e preencher as informações pertinentes. Por fim, o campo Observações poderá ser utilizado para esclarecimentos adicionais quanto a possíveis entrados. Para habilitar o campo, basta clicar na caixa Não Há Observações que o campo para escrever as informações aparecerá para o usuário. Após concluir todo o processo, clique no botão Salvar Regulatório. Preenchimento do formulário Rapel Web – Seção Cronograma Na aba Cronograma, o usuário deve preencher as informações do cronograma de implantação da usina, colocando para cada marco a data de previsão, data prevista máxima crítica, data de realização e percentual de execução. Se o marco não foi iniciado, não tem data de realização, então é obrigatório preencher os campos de previsão. As previsões são flexíveis e alteram ao longo da implantação da usina, portanto não há problemas em fazer alterações nas datas previstas dos marcos, mesmo que as novas datas não estejam aprovadas pela ANEEL. O mais importante é que essas previsões reflitam as reais expectativas do agente de acordo com a situação no momento do envio do formulário. A data prevista máxima crítica é a data máxima que o empreendedor pode cumprir tal marco, inclusive com atraso, sendo que a extrapolação dessa data máxima poderia significar prejuízos para a data prevista na operação comercial. Por exemplo, data máxima para iniciar canteiro de obras sem prejuízos à previsão de operação comercial. Quando preenchido uma data de realização, data de início de uma etapa, também deverá ser preenchido o campo de porcentagem de execução. Ele deve refletir o percentual do que já foi realizado em um determinado marco do cronograma. Lembrando que esses percentuais refletem um número aproximado, não precisa ser exato. Atenção! Para cada marco que for informado uma data de realização, o usuário deverá anexar registros fotográficos que comprovem a realização do marco no cronograma. E todo mês, à medida que o percentual de execução for evoluindo, o usuário deverá anexar novas fotos, sempre lembrando de alterar o valor do percentual realizado. Os campos de descrição das atividades em andamento e ações planejadas são abertos permitindo que o agente escreva livremente as atividades em andamento e o planejamento para as atividades futuras. No quadro principais entraves da implantação da usina, é possível escolher até dois entraves e um caminho crítico. Ao selecionar algum entrave ou caminho crítico, orientamos que desmarque a opção não à observação e descreva os entraves e caminho crítico. Preenchimento do formulário Rapel Web, seção Operação UG Na seção Operação UG, há uma ferramenta para inserir as unidades geradoras na tabela principal. O usuário poderá inserir uma de cada vez ou em grupos se as informações forem idênticas. O checkbox Selecione para manter os dados preenchidos para a próxima inclusão facilita a inserção de blocos de unidades, mantendo o texto para o próximo grupo. Um exemplo seria um grupo de unidades geradoras com potência unitária igual, mas datas diferentes. No campo Quantidade de UG, o usuário deve informar o número de unidades geradoras do empreendimento. Cabe ressaltar que o valor aqui expresso deverá refletir as intenções do gerador mesmo que o projeto esteja diferente do aprovado ou ainda esteja com alteração de características técnicas e análises. Para inserção de grupos de UGs, use este campo para demarcar o bloco. Após preencher todas as informações do grupo, selecione o botão Incluir e repita incluindo novos blocos até que todas as unidades geradoras estejam na tabela. A potência unitária das UGs será informada para o grupo de unidades geradoras que está sendo cadastrada no momento. Assim, se a usina tiver potências diferentes, o usuário deverá informar as unidades e a potência unitária para cada UG. Nos campos Operação em Teste e Operação Comercial, o usuário deve preencher os campos data prevista com a previsão de entrada em operação, sendo que essas datas devem corresponder às expectativas do empreendedor segundo seu planejamento interno, independente se foi aprovado ou não pela ANEL. Se há expectativa de atraso ou adiantamento em relação à data otorgada, essa expectativa deve ser considerada ao informar a data neste campo. A data prevista máxima crítica é a data máxima em que se pode iniciar a operação em teste. Extrapolar esta data poderia significar prejuízos para a data prevista na operação comercial. Por fim, os campos Data de Realização correspondem às datas em que a SFG liberou a UG para a operação, e só devem ser preenchidos caso a unidade tenha unidades geradoras já implantadas e em funcionamento. Preenchimento do formulário Rapel Web, Seção Curva S Essa aba é de preenchimento obrigatório apenas após o início das obras e possui dois campos. Mês-ano de início das obras civis das estruturas. O usuário informará o mês e o ano que iniciou as obras. Esta data deverá ser a mesma informada no campo início de obras na aba de cronograma. Mês-ano de previsão de operação comercial da último dia. O usuário informará o mês e o ano previstos para a entrada em operação comercial da última unidade geradora. Essa data deverá ser a mesma informada no campo Operação G na aba de cronograma. Se precisar alterar a informação de início de obra, será necessário preencher uma nova Curva S. Assim, o usuário terá que informar todos os dados da Curva S a partir do mês de início de obras até a data prevista para a entrada em operação comercial da última unidade geradora. Se a Curva S já foi preenchida e posteriormente for necessário alterar a data de previsão de operação comercial da último dia da usina, a Curva S deverá ser ajustada. Se isso ocorrer, o usuário vai ter acesso ao botão Ajustar Curva S, onde ele poderá alterar as informações de percentual previsto a partir daquele mês. Por fim, o campo Observações poderá ser utilizado para esclarecimentos adicionais. Após concluir todo o processo, clique no botão Salvar Curva S. Preenchimento do formulário Rapel Web, seção Arquivos Digitais. Essa seção é destinada aos agentes para envio de arquivos sobre o projeto da usina, arquivos georreferenciados e outros documentos PDF, como contratos e licenças. Antes de enviar o arquivo, confira as orientações dessa seção. Para adicionar um arquivo, clique no campo Atividade e selecione o assunto do documento. Clique no botão Adicionar Arquivo para anexá-lo ao Rapel Web. Após concluir todo o processo, clique no botão Salvar Arquivos Digitais. Preenchimento do formulário Rapel Web, seção Fotos. As fotos são enviadas para comprovar a execução e percentual de andamento de um marco. Leia as orientações desta página antes de enviar os arquivos. Para enviar, o usuário deverá selecionar o marco e clicar em Adicionar Arquivo. Em seu dispositivo, o usuário seleciona e faz o upload dos arquivos. Atenção! Os arquivos de fotos devem ter os metadados EXIF disponíveis. As fotos devem ser feitas com equipamento que registre no arquivo digital as informações de data e hora e coordenadas geográficas como metadados. Smartphones ou câmeras equipadas com GPS devem estar habilitados para registrar as fotos mantendo esses metadados. Você pode verificar o arquivo clicando com o botão direito e selecionando Propriedades. Na aba Detalhes, a foto deve conter uma seção GPS com os dados já referenciados. Não edite ou exclua os metadados ao fazer o upload dos arquivos. Após selecionar as fotos que serão enviadas, o usuário poderá descrever no campo Observações para estimar alguma observação que lhe achar relevante. Após a inclusão das fotos e das observações, basta clicar em Salvar fotos para concluir o preenchimento desta aba. Preenchimento do formulário Rapel Web, Verificar pendências e Finalizar Nas duas últimas abas, Verificar pendências e Finalizar, o usuário já não tem mais preenchimentos a fazer. Em Verificar pendências, o usuário verá se existe alguma informação pendente no Rapel. Caso apareça o cheque verde, está tudo certo. Ao contrário, com o X vermelho, há alguma pendência a ser verificada na aba indicada. Após verificar e corrigir as pendências, o usuário deverá ir à aba Finalizar, clicar no checkbox de Confirmação e depois em Enviar dados do formulário, encerrando assim o preenchimento e envio do Rapel. Muito obrigado por assistir este tutorial. Se ainda tiver dúvidas sobre o preenchimento do Rapel Web, entre em contato conosco pelo e-mail rapel.neel.gov.br Se ainda tiver dúvidas sobre o preenchimento do Rapel Web